Como é que você está? Eu vou bem, mas precisando da sua ajuda. Sempre. No que você quiser. É sobre a ação popular contra o Sassá. Eu preciso da infra da Rádio Clube. Sei, mas no que exatamente? Dá pra gente conversar pessoalmente? Onde você quiser. Aqui na fazenda, pode ser? Pode sim, eu tô indo pra ele. Rádio Pirata tentou entrar no ar outra vez. Por duas vezes. Agora na nossa faixa. É, na voz do Juca Pirama. O que você não quer dizer com isso? O Juca tá morto e enterrado. É verdade, João. Eles estão na nossa frequência, cara. O João vai te ajudar nessa história de ação popular? Eu espero que sim. As bobagem, Marina. Pra que mexer nisso? Como pra que mexer nisso? Eu não vou deixar que o Sassá engane o povo que votou nele. Ah, mas o Sassá já arquivou o processo da estrada. Isso aí já não... Mas é por isso mesmo. Por isso mesmo nós vamos obrigar o Sassá a rever essa sujeira toda. Mas que sujeira, Marina? Sujeira nenhuma. Ah, eu esqueço. Eu esqueço que você é secretário dele. Pior ainda. Que é filho da Gilda do Severo Blanco. Os três que estão no meio dessa pilantragem toda. Que pilantragem? Quem é você pra falar em pilantragem? Sérgio! Ah, fica por fora disso, Camila. Fica por fora. É bom eu ter uma conversa com o Sérgio Blanco. Ele tá precisando ouvir umas e outras. Não. Quem tá precisando ouvir umas e outras é você, Marina Sinta. Que fica aí pregando a moral, falando em ação popular contra o Sassá. Dizendo que ele não tem reputação. E qual é a sua reputação? Como é a sua reputação? Sérgio, pelo amor de Deus. Eu sou uma mulher honesta e limpa. Ah, se for agora. Porque antes não era, não. Lá em Londrina. Vamos lá. Conta como era lá em Londrina. Você não passava de uma prostituta. Quem é você, seu fedelho, pra falar comigo desse jeito? Prostituta, sim. Que fica aí agora botando banca de honesta, de digna, de limpa. Defensora dos fracos e oprimidos. Sérgio, para com isso, por favor. Eu não tenho nada do que me envergonhar. Nada. Eu sei o que faço da minha vida. Eu nunca adivinio nada a ninguém. Por isso eu posso fazer o que eu quiser. Por isso eu posso brigar pelo que eu quiser. Agora você é um moleque mimado pelo mau caratismo. Você não sabe o que é caráter. Não sei. Não vai ser aqui que eu vou aprender isso, não. Tô indo embora agora. Pra sempre. Você vem comigo ou você vai ficar... Você vem comigo ou você vai ficar dentro da boca. Você vai ficar dentro da boca. Agora você já sabe. Agora você já sabe quem foi a Marina Silva. Já sabe que a Marina foi uma prostituta em Londrina. E agora você não precisa mais ficar preocupada em me magoar. Você não precisa mais se preocupar com nada. Porque eu tô uma guarda marcada pra sempre. Eu sabia que isso um dia ia explodir. Você fez muito bem. Você fez muito bem casar com a filha do pastor. Mulher sem passado, limpa, honesta, direita. Porque eu tô manchada. Manchada pro resto da vida. Eu quero, eu não quero seu beijo. Eu não quero sua piedade. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Vai embora daqui. Volta pra ela. Volta pra santinha, pra filha do pastor. Pra boazinha sem passado. Vai embora daqui. Eu vou te sujar. Eu vou te envergonhar. Vai embora, por favor. Ai. Ai, mamãe. Ai. Ai, mãe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai.